Fala galera, eu sou o Henrique. Eu sou a Fernanda e hoje a gente tá aqui em Porto Alegre. A nossa missão é chegar na BR-448, a rodovia do parque. É, mas pra dois mochileiros essa tarefa não vai ser fácil. Gente, a gente acabou de encontrar um carro pra colar que é de São Leopoldo. A rodovia do parque nos leva lá. Vamos ver se a menina que tá aqui... Seguiu? Vambora! A rodovia do parque foi construída pra desafogar a BR-116, que é a Paraná, que já não comportava mais o volume de tráfego. Pra fazer esses 20 quilômetros, estava demorando uma hora e meia, duas horas. Então, galera, eu tô aqui com a Bárbara, a maluca que resolveu nos dar uma carona aqui pela rodovia. Bárbara, quanto tempo tu faz o trajeto de interior capital? Agora, uns 40 minutos, pegando a rodovia. E antes, quanto tempo tu demorava? Ah, tinha dias, demorava até duas horas. Tinha que programar muito tempo antes pra chegar. Desafogou bastante, assim. Aham, deu uma aliviada bem boa. Ah, e agora tu tem uns horairezinhos de folga, então dá pra dormir mais um pouquinho também. É, também. Ah, isso é bom, né? A melhor parte.